Oi, 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 concurseira, concurseira, pleno feriadão de Páscoa, estou aqui para trazer para você novidades na área de Química, voltada para concurso público, para técnicos em Química, licenciados em Química e bachareis em Química. Se você não me conhece, eu sou a Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com e nesse canal eu trato de vídeos relacionados à Química com foco em concursos públicos. Se você é técnico em Química, licenciado em Química ou bacharel em Química e está de olho nos concursos, como eu estou, eu sou bacharel em Química e estou de olho nos concursos públicos. Então se inscreve agora, não deixe de se inscrever e clicar para ativar as notificações para o YouTube te avisar quando publicar novos vídeos. Eu publico resoluções de exercícios, de concursos, de provas passadas e também trato de conceitos básicos que já caíram em provas de concursos. Tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, tudo bem? Então se inscreve agora, não perca tempo. Então no vídeo de hoje nós vamos então no final do mês de Março, estamos no dia 31 de Março, para um aparato geral de todos os concursos que estão abertos para técnico, licenciado e bacharel em Química. Vamos lá para o meu computador? Então vamos lá, oportunidades para técnico em Química. Se você tem técnico em Química, você pode se inscrever para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, inscrições até 1 de Maio, data da prova 3 de Juno, cargo técnico, químico e a remuneração em torno de 3 mil, banca, full mark. Esses são os conhecimentos específicos que são exigidos pela Copasa e outro concurso em nível nacional da Liquigás, distribuidor SA, inscrições até 17 de 4, prova 27 de 5, banca Seslen Rio, cargo técnico químico, remuneração em torno de 2 mil e 500. Esses são os conhecimentos específicos para a área de técnico químico. Eu não coloquei aqui, mas é uma vaga e 15 cadastros de reserva para o Polo de Trabalho de São Paulo. Outro concurso para técnico em Química é na prefeitura de Paranaguara, em Goiás. Então, como o meu canal abrange o Brasil todo, pode ser que você seja dessa cidade. Então eu já quero te deixar avisado que as inscrições estão abertas se você tem um técnico em Química até o dia 27 de 4, data da prova 27 de 5, a banca, a sigla é DDS, remuneração em torno de 1.400, uma vaga e um cadastro de reserva. Esses são os conhecimentos específicos exigidos pela banca. Então agora nós vamos para quem possui o bacharelado em Química. um bacharelado em Química, vamos ficar de olho. Prefeitura de Sandão, é uma cidade que até próximo da minha cidade, eu estou pensando seriamente em emprestar para este concurso. As inscrições vão fechar rápido, hoje é dia 31, vão fechar logo, né? Hoje é dia 31 de março de 2018, as inscrições vão até dia 2 de abril. É a remuneração em torno de 3.000 e esses são os conhecimentos específicos para esse cargo. Então se você é aqui de Santa Catarina, é da cultura, é próximo da cidade de Sangão, tem interesse nessa área, segue a dica. E vamos seguir. O próximo para cargo de Químico, bacharelado em Química, é para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. A inscrição é até dia 15 de abril. Eu tentei acessar esse site aqui, mas ele estava fora do ar aqui hoje, né? Dia 31 de março. Não sei quando você for acessar, se vai conseguir acessar lá as informações. Mas segue, vamos seguir para continuar. Próximo para cargo de Químico, Prefeitura de São José da Varginha. Então se você mora em Minas, mora perto dessa cidade, eu fico ligado. A inscrição é até dia 16 de abril para Químico. Remineração é em torno de 1.600. Não é lá essas coisas, mas para quem está desempregado e precisando trabalhar, já é uma boa oportunidade, né? E aí são os resumidos específicos, tem bastante coisa. E é isso aí. Outra companhia de saneamento para Químico, é isso daqui é interessante. É inscrição até dia 1 de maio. A data da prova é 3 de junho, Banca Fumark. Remineração é em torno de 8 mil. E esses são os conhecimentos específicos. Então se você é de Minas e tem interesse nessa área, então, bora lá. Agora para licenciados em Química. A gente tem aqui na cidade de Balneário, Arroio do Silva. Inscrição até dia 4 do 4, ou data da prova 15 do 4. Banca Fai Pessu, cargo professor de Química do EJA, ensino de jovens e adultos. Remineração é 619,80 para 10 horas semanais. Tem 10 cadastros de reserva. E estes são os conhecimentos específicos de Química. Prefeitura de Santana de Parnaíba. Se você é de São Paulo, mora lá em Santana de Parnaíba. Professor de Química. Inscrição até 19 do 4, aprova dia 6 de maio. A banca é o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social. Remineração é em torno de 2.500 para 30 horas semanais. 10 cadastros de reserva. Estes são os conhecimentos específicos. Outra prefeitura precisando de professor de Química é Taquara, no Rio Grande do Sul. As inscrições até dia 23 de abril. Prova dia 20 de maio. A banca é a Fundação LAS, Salle. Remineração é em torno de 1.600 para 20 horas semanais. E tem uma vaga, não pela concorrência, e mais cadastros de reserva. E estes são os assuntos que são exigidos para professor de Química. Outro concurso para professor de Química é da Seduc do Pará. Inscrição até dia 2 de maio. Data da prova 3 de junho. Banca com suplã. Remineração em torno de 1.927 para 40 horas. E tem 80% de gratificação de escolaridade. 10% de gratificação de magistério e auxílio alimentação de 1525. e 50 centavos. Com 35 vagas. Esses são os conhecimentos específicos. Muita coisa, né? Então é bastante coisa de conhecimento específico para estudar até dia 13 de junho. Para quem já tem uma base, pode ser que não seja tão sofrido assim, né? Bom, é isso, gente. Eu quero te pedir para que você baixe meus resumos de Química. Se você vai prestar para algum cargo de concurso público que cai Química, esses resumos podem te ajudar bastante. Espero que você consiga atingir o seu objetivo, né? De passar no concurso público. Especialmente no concurso que cai Química, eu estou aqui para ajudá-lo. Então, baixe aqui os meus resumos. Se você precisa fazer alguma pergunta, se você quer fazer alguma pergunta para mim, deixe aqui nos comentários que eu sempre respondo todas as perguntas que deixam, tá? E vou ficando por aqui. Feliz Páscoa. Um grande beijo. Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!